Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco do Brasil tem lucro de 5,5 bilhões no segundo trimestre alta de 72,1% percentual Os bancos físicos, praticamente todos estão gerando lucros estrondosos, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha naquele mesmo mês bateram no meu carro, né? e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira nossa, eu assisto todos os dias eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? de janeiro para cá, e a gente está no começo do ano, né? consegui aqui lá, Tampers, Azul, os melhores Platinum, né? tem um sapo para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana o C6 Black, né? estou também seguindo as estratégias dele eu consegui de movimentação de conta, né? porque eu fui liberado por R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30.000 o Carbon Master K Black valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele valeu, tchau galera aqui no canal a gente está sempre falando desses bancos que geram receita lucros positivos e negativos, né? falamos agora recentemente do Banco Pan falamos do Banco Santander chegou a vez do Banco do Brasil, hein? que coisa, né? Lucraço até agora, se não me engano, é o maior até agora dos que eu já postei aqui no canal vamos à nota, então no comparativo semestral resultado foi de R$9,7 bilhões alta de 52% a empresa afirma que números foram influenciados principalmente pelo desempenho em receitas de prestação de serviços O Banco do Brasil registrou lucro líquido contábil de R$5,5 bilhões no segundo trimestre segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira, dia 4 de agosto o resultado representa uma alta de 72,1% em relação ao mesmo período do ano passado R$3,2 bilhões já o lucro líquido ajustado do banco que exclui itens extraordinários somou R$5 bilhões no período entre abril e junho avanço de 52,2% na comparação anual no comparativo semestral o lucro líquido somou R$9,7 bilhões com alta de 52% na comparação com os seis primeiros meses de 2020 de acordo com o banco os resultados foram influenciados principalmente pelo desempenho positivo em receitas de prestação de serviços que cresceram 4,8% na comparação anual e pelo aumento de 49,8% da provisão para créditos de liquidação duvidosa o PCLD ampliada últimos resultados do banco do Brasil em bilhões dá uma olhadinha gente o mais próximo foi no finalzinho na verdade né de 2019 e começo de 2020 né olha 5 bilhões né aconteceu lá entre o terceiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020 né que loucura né e agora em 2021 quase que chegou ao próximo aquele período né olha só que interessante né olha o 2017 dava lucro mas dava menos né 2018 também com lucro menor né e na pandemia que tudo ficou fechado as agências fechadas e tal continuaram gerando receita e mais receitas né é o gráfico aqui mostra realmente é interessantíssimo esses resultados do banco do Brasil viu as receitas de prestação de serviços somaram 7,2 bilhões no segundo trimestre aumento de 3,5% na comparação com o mesmo período do ano passado a carteira de crédito por sua vez atingiu 766,5 bilhões entre abril maio e junho de 2021 registrando um crescimento de 6,1% na comparação com o mesmo período de 2020 o retorno sobre o patrimônio líquido ROE em inglês foi de 14,4% no segundo trimestre entre o ROE de 11,4% no mesmo período do ano anterior e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também a gente observa um lucro desse de 5,5 bilhões no trimestre não é pouco baseado a tudo isso que nós estamos vivendo pandemia fecha abre fecha abre agências fechadas abertas e a gente viu aí esse resultado estrondoso do Banco do Brasil até agora pelo menos bateu o Santander que é um banco que ficou aí as portas abertas trabalhando trabalhando e mesmo assim o Banco do Brasil gerou essa mega receita de lucro líquido 5,5 bilhões olha é fantástico esses números porém o Banco do Brasil vocês sabem o que é as agências estão sempre super lotadas clientes procurando por crédito é um banco que realmente tem as premissas brasileiras e aí você observa que o Banco do Brasil mesmo em situação que estávamos com agências fechadas em pandemia eles continuaram trabalhando gerando receitas isso aí é um sinal para a gente poder ficar atento o que o Banco do Brasil fez durante todo esse período que conseguiu chegar a essas receitas aqui estrondosas porque eu venho acompanhando os outros bancos privados e no momento da pandemia que nós estávamos vivendo os bancos privados continuaram a todo vapor oferecendo produtos e mais e mais e mais e o Banco do Brasil eu não vi isso pelo menos um sentimento que eu tive que não aconteceu isso com o Banco do Brasil mas pelos números aqui alguma coisa houve aqui sim que os resultados foram estrondosos logicamente que o Banco do Brasil praticamente aí é um banco um dos maiores bancos do país e busca sempre por novos produtos é um banco sempre ligado na tecnologia vocês observam entre Caixa Econômica o Banco do Brasil e outros bancos regionais estatais são bancos que ficaram um pouco passados no tempo e o Banco do Brasil se evoluindo cada vez mais está aí para vocês o resultado fantástico do Banco do Brasil agora é torcer que o Banco do Brasil lance novos produtos que agrade os clientes e que eles realmente façam uma reformulação nessas agências e atendimento que a gente busca que é primordial o melhor atendimento precisa acontecer com o Banco do Brasil tá certo? e eles já estão trabalhando as notas do NPS que é o Net Promoter Score mas agora vamos ver realmente se eles vão colocar em prática o que o Net Promoter Score vem fazendo com o Banco do Brasil e mostrando o que nós sentimos pelo atendimento do BB tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda dentro do nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau